O Deus vivo Jeroboão, o primeiro monarca que reinou sobre as tribos do norte, pensou assim Não fica bem que os habitantes do meu reino tenham que ir ao templo de Jerusalém para assistir ao culto divino ou para oferecer sacrifícios. Por isso, mandou fazer dois bezerros de ouro. Colocou uma das estátuas ao norte de seu reino, na cidade de Dan. A outra estátua, ao sul, na cidade de Betel. Depois, avisou a todos de seu reino. Vocês não precisam ir a Jerusalém para celebrar uma festa ou para oferecer sacrifícios. Vocês podem encontrar Deus em Dan ou em Betel, o mesmo Deus que tirou os pais de vocês do Egito. Nem todos os israelitas acreditaram no que dizia Jeroboão, porque se lembravam de que Deus lhes tinha proibido de fazer imagens que o representassem, como faziam os egípcios. Sabiam que estariam quebrando a aliança com ele se substituíssem o Deus vivo por uma estátua morta. Amém. 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 Amém.